E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar um pouquinho sobre curva ABC e eu já aviso pra você que tem aqui um presente nesse vídeo fica comigo aí nos próximos minutos Bom, antes da gente continuar, tá? Eu quero te avisar que tem duas coisas que eu quero te pedir na verdade A primeira é se inscreve aqui no canal, ativa o sininho se você não for inscrito pra você ficar sabendo sempre que a gente postar vídeo já que estamos sentindo Black Friday, final de ano e a gente vai ter vídeos que vão sair em datas diferentes aqui no canal Então se você quiser ser avisado realmente, você tem que estar com o sininho ativo senão não chega pra você o aviso O outro aviso é que nós vamos falar de curva ABC e aqui embaixo já tem um presente da B2W pra você Uma planilha que automaticamente quando você lançar os produtos ele vai te falar se é um produto de curva A, B ou C, tá? Antes da gente ir pra tela que eu vou te mostrar essa planilha funcionando eu quero te explicar o conceito e o porquê que a gente vai trabalhar isso, tá? Por que que é importante a gente entender quais são os itens de curva ABC? Curva A são os itens que mais giram e mais representam dentro do nosso faturamento Curva B é um pouquinho menos, curva C é um pouquinho menos, tá? Então aí você vai ter, né? A gente até brinca que tem a curva Z que é aquele negócio que morre, você morre e ele ainda tá no estoque efetivamente A curva A, ela serve, tá? ABC, né? Que a gente chama Ela serve pra nortear as suas ações porque você consegue ter clareza de quais os itens que realmente representam no seu faturamento e ao mesmo tempo quais os itens que mais giram dentro do seu faturamento, tá? Isso é importante pra você entender se você vai fazer ações num produto que gira muito, se você pode sacrificar aquela margem Lembrando que se é um produto que gira muito toda a ação que eu faço nele também ela tem uma cadeia de eventos que acontecem graças à venda daquele produto Então sempre que eu vendo mais um produto eu tenho mais produtos viajando Eu tenho mais insumos pra comprar Eu tenho mais trabalho na minha expedição Então eu tenho mais demanda de saque Então é importante você entender quando você vai fazer uma ação Dentro da Black Friday ou dentro do nosso dia a dia de ações é sempre importante a gente analisar Eu particularmente, a gente vai trabalhar esse ano apenas com itens de curva A Dentro do nosso cenário das curvas A Então nós temos alguns produtos que representam 80% do nosso faturamento Mas nós vamos focar bem as ações pra conseguir ter um preço competitivo e conseguir atuar Então bora pra tela comigo agora pra eu te mostrar como é que funciona a curva ABC e como que você vai encontrar a tua curva ABC Valeu! Fala aí pessoal, então vamos agora tocar a planilha da B2W, certo? Então na primeira aba, assim que você fizer o download Você vai ter a explicação aqui da curva ABC, o que são as células Eu vou te mostrar também a coluna E onde ele traz a totalidade da receita A coluna F é onde o percentual que ele representa do seu faturamento E aí na coluna H onde ele mostra o percentual acumulado Então os produtos que acumulados somarem 80% do seu faturamento ordenado de maior pra menor, logicamente eles vão representar a sua curva A De 81 a 95 a sua curva B e de 96 a 100% a sua curva C Fica mais fácil de entender aqui, tá? Então na primeira coluna a gente tem aqui o SKU Na segunda coluna a gente tem o nome do produto Ou o kit, ok? Na terceira coluna o valor da venda Quantidade vendida desse item nesse valor A receita total que ele representa E o percentual do seu faturamento que ele representa E aqui o percentual acumulado pra ele poder te entregar a curva ABC O que é esse percentual acumulado? Então 18 mil reais representa 34% dos 53 mil reais do faturamento dos itens lançados E desses 34% quando eu somo com esse outro item de 18% Esse outro item de 15% eu tenho um total acumulado do meu faturamento Esses três itens aqui, ó Eles representam 68% do meu faturamento Então eles somam a curva A Por quê? Porque depois esse percentual aqui acumulado Ele já fica acima de 80, tá? Então os itens que ficarem depois do 80 até o 95 serão curva B E do 95 ao 100 serão curva C, ok? Certo? Como é que a gente vai fazer o preenchimento desse produto? Você pode apagar aqui, ó Tá? Você pode apagar até o primeiro aqui, não tem problema nenhum Aí você vai colocar aqui o SKU Ou o nome do kit Ou o que identifica ele numericamente falando no seu produto Então aqui, ó, produto teste 1 Qual que foi o valor de venda? 150 reais, vende 35 unidades Então SKU002 Ou anúncio X, ou produto tal Produto teste 2 E aí aqui eu já vendia 220 reais Mas eu vendi 10 unidades Aí aqui eu tenho o SKU003 Aquele itemzinho que você fala Nossa, esse produto gira muito Ele não faz nada E ele... Aí eu tenho, por exemplo, um produto que eu vendo a 50 reais Só que eu vendi 500 unidades desse produto E aí eu tenho aqui SKU004 Um exemplo, tá? E aí o ideal é que vocês puxem a maior quantidade de produtos possíveis De venda do seu item Aqui, então esse item eu vendia 120 Eu vendia 120 produtos também Tá? Agora o que a gente precisa fazer? Se você for olhar, esse produto ele representa mais E ele tá como mais pra baixo aqui, né? Então agora, depois que você já preencheu Você seleciona aqui, ó Clica em cima do percentual aqui E arrasta ele até o cantinho, a primeira coluna Você vai colocar classificar de maior pra menor Ele vai trazer automaticamente os itens Por importância de percentual E aí ele vai fazer essa divisão Quanto mais itens você somar Logicamente que isso vai ficar mais preciso, né? Então você vai ter cada vez mais precisão nessa informação aqui Porque ele classificou esse item como curva C Mas na verdade é porque eu lancei poucos produtos Poucos itens de venda, tá? E aí ele traz alguns insights aqui interessantes Então ele coloca que embora a curva C Ela tem uma contribuição menor Ela pode ser a porta de entrada Pra clientes conhecerem os seus produtos de curva A Aqui os produtos de curva A e B São os produtos que você tem que realmente Buscar uma maior margem de lucro Porque eles são fundamentais pra sua vida, né? Pra sua empresa Então negociar com o seu fornecedor De forma mais forte é interessante E dar um insightzinho de criar kits aqui Com itens da curva B e C E até mesmo juntando com itens da curva A Faz sentido pra que você tenha um giro maior De itens da curva C Que são os itens que ficariam mais abaixo aqui Como curva C Que seriam itens com potencial Pra você ter uma margem de lucro Às vezes melhor também E tirar o lucro Inclusive na Black Friday Às vezes o lucro pode estar Em mesclar produtos de curva B com C Compondo kits com itens da curva A Os itens da curva A Eu chamaria isso pro seu negócio E aí o item da curva B e C São itens que complementariam a compra Do item da curva A Por exemplo Trazendo uma margem de lucro maior Tá certo? Então isso faz total sentido Quando você olha pra Black Friday Então faz o download aí do arquivo E vamos pra cima Amém Grazie